Fala meninas, antes de começar o vídeo, deixe seu like, não se esquece de se inscrever, compartilhar o vídeo mesmo para jogar aqui no canal em rumo aos 3 minutos, se Deus quiser, chega essa bagaça e tamo, tamo, tamo muito perto, então, tô felizasso, mano. E hoje, galera, vamos começar a mandar um salve para o nosso parceiro Eduardo, mano, o que é o dono dessa conta, e essa conta aqui vai estar na venda, galera, então, não, vai estar na venda ou troca, quem tiver interesse nessa conta, chame no whatsapp do dono, vai estar embaixo na descrição aí, vai estar embaixo, vai estar embaixo, então, chame no whatsapp dele lá, que ele se trouxe essa bagaça. Aí, eu vou falar aí o que ele quer, mano, ele quer trocar essa conta ou vender, mas, vocês veem aí com ele aí, ele quer uma conta nível baixo, FC top bala, mano, então, como vocês podem ver, é um nível 42, praticamente, quase 2kk, acho que, deixa eu ver se tem a figura ativada, beleza, não tem figura aqui ativada, então, eu acho que, praticamente, a conta pega 2kk, não é? Acho que pega, mas eu tenho certeza que pega, deixa eu ver, vamos olhar as figuras para ver se pega, né, tem já, é, praticamente, acho que já pega mesmo, tem uma figura que ativa, não, tem uma figura que nem está ativada, mano, beleza, então, a conta aqui, praticamente, pega 2kk, mano, aí, tem a da arma aqui ativada, tem essas armas aqui, então, bora mostrar a conta aqui em geral mesmo, a conta já tem 2kk, é, praticamente, ativa nas figuras, então, eu estou top bala mesmo, mano, Então, família, quem estiver curtindo mesmo o canal aí, mano, explode dentro do like aí, e se inscreve no canal, que é muito importante ativar o sininho, que todo dia o vídeo, não, todo dia tem vídeo no canal, e esse vídeo aqui eu vou postar meio tarde, mano, porque eu estou fazendo esse vídeo agora, praticamente 6h da noite, praticamente, falta 6 minutos para 7h, não, nossa, que merda, hein, mano, que bem você falou, hein, cara, falta, não, falta 6 minutos para 7h da noite, então, eu estou fazendo esse vídeo 6h55, Perfeito agora, mano, vai tudo certinho, estou perfeito, é que eu tinha dado uma saída aí com meus pais, mano, a gente me dá um rolezinho aí, bem bacana, mentira, a gente vai no hospital aí, ver uns negocinhas com o meu irmão, então, tamo junto, mano, primeiro é importante a saúde, depois o canal, mentira, é, é, tô bem, né, mano, tô bem, o canal é muito importante, tô vendo, lógico que o canal é importante, mano, então, bora nessa bagaça que nós estamos, estouro, mano, nós estamos, estouro, Então, deixa eu ver aqui a mochila, mano, então, quem tiver interesse mesmo nessa conta, eu vou mostrar lá passo a passo, vamos olhar uma parte de coisas, e primeiro, não, como vocês podem ver, o treinamento dele está nível 40, praticamente 40 full, tem 38 aqui, e, antes de nós começar a mostrar a conta, eu vou olhar um VIP aqui, mano, é, o VIP dele está nível 6, mano, é, primeiro vídeo que eu faço mostrando um VIP de uma conta, Porque todos os vídeos que eu faço, eu nunca mostrei um VIP, então, é, VIP 6 aí, mano, deixa eu ver a picareta dele, porque essas pessoas olham muito para esses redor mesmo, é, então, eu vou mostrar aqui a picareta, e nem sei se vai mostrar o nível, mas acho que vocês devem conhecer aí, deixa eu ver aqui, ele dropa aqui uns negocinho, é, picareta dele, acho que está nível, próximo nível, serve, sei lá, mano, só sei que está o nível aí, acho que vocês devem ver qual nível que é da picareta, Não sei que nível que está, não, acho que é nível 4, 5, sei lá, acho que é uma coisa assim, mas, beleza, mano, bora partir para o treinamento, ataque, mágica, resistência, mágica, está nível 32 e 33, top bala, mano, aí sim, vamos olhar aqui as cartas, as cartas, bora ver, é, as cartas estão, peraí, tudo platinaço, mano, platinaço mesmo, mano, então, está top bala mesmo, aí sim, mano, top, hein, nossa, nem precisa, nem precisa de usar TV mesmo, Então, deixa para lá a TV, que são as cartas top bala, mano, top bala, aí o top dele está nível 9 aí, mano, as pelas estão nível, tem uma nível 17, tudo amadura aqui embaixo, e o resto full dano, top mesmo, e tem um leopardo nível 9, não, nível 14, evita buraco e absorção nível 15, beleza, tem as figuras que eu já mostrei, vamos ver aqui as pedrinhas, tem uma, é, praticamente uma zoadinha azul aqui, mas arruma, mano, É, é, fácil arrumar, então, tamo junto essa bagaça, op, paixão mártil, beleza, tudo verde aqui, mano, top bala, deixa eu ver aqui, o templo, é, esperar carregar, né, porque, tá muito lento, como posso dizer, né, beleza, então, valeu, se vocês tenham curtindo mesmo a série que é jogando em conta de inscrito, passa o seu controle no meu WhatsApp, vai estar embaixo na descrição aí também, passe lá e, tamo junto essa bagaça, Deixa eu te confiança em mim, então, valeu, quem quiser que eu negocie contas aí, as trocas aí, mano, pode confiar em mim que nós estouramos essa bagaça, eu vou, tipo, dar umas dicas aí, como é que eu posso, é, trocar a conta de vocês dois, que é tipo, ah, vocês dois aí que quer fazer uma troca, Vocês chamam no WhatsApp, faz um grupo lá, coloca eu lá, aí vocês dois passam a conta pra mim, aí eu troco as contas, eu troco a senha das duas contas, lógico, né, mano, ah, eu vou e mando o print pra ver se tá tudo certo aí pra pessoa e, É isso aí, mano, então, se vocês quiserem que eu faço essas trocas aí pra vocês, então, tamo junto essa bagaça, não pode confiar aí que nós estouramos essa bagaça, aí ele tem um verdadeiro cabeça de boia aqui, mano, dando 242, permanenasso, mano, permanenasso, que merda, Gabriel, permanenasso, beleza, tá permanente aí, mano, aí o, a espada de conde dele aqui é permanente, B3, B2, B1 e mais 12, mano, a conta top ball, meu irmão, né, os anéis aqui tá permanente, aí tem as pulseiras aqui, que é a pulseira patina de aniversário, que tá nível 4 e nível 4, praticamente tá por um ano, mentira, tá por 148 dias e o outro tá por 247 dias, eu falei certo, né, mano, acho que eu falei certo, Mas de boa, mano, isso aqui era o importante, beleza, mano, tá top bola mesmo, então bora partir aqui pra montar aí, mano, eu acho que nem vai ter x1, porque, caso eu grave x1 aí, mano, aí vai ficar bem demorado o vídeo aí pra postar, mas bem provável que vai ter x1 aí, só pra dar uma despedida aqui na conta desse cara aqui, mano, caso ele venha trocar, né, Mas acho que eu vou fazer x1 aí, mano, vou fazer x1, beleza, tá nível 4 aqui, mano, a montaria dele, top mesmo, mano, a zona dele tá tudo roxa, é, só eu que não tenho rum na roxa, porque é um sofrimento danado, mano, porque, pô, na moral, mano, eu abri foi 6 estampas de rum na roxa, Só veio porcaria, mano, só ganhei só uma bombinha na filha da mãe, nem mais nada, aí eu fiquei tipo pistola da vida que eu gastei, foi praticamente 1k de cupom É, 10 conto, né, de cupom, né, gastei isso tudo pra vir merda de runa de classe média baixa, mano, é, como posso dizer, né, tão isso, né, Gabriel, porra Mas de boa, mano, é, as runas aí precárias aí que eu ganhei, mano, e praticamente acho que eu não vou ganhar runa tão cedo Mas de boa, mano, é, a vida, é, a vida, que bom partir pra essa bagaça As ilustrações dele aqui, mano, como vocês podem ver, tá full aqui até o talo, temos aqui E tem um tigre aqui azul, top mesmo, mano, aí sim O depósito dele, acho que eu já mostrei pra vocês, mano, que tá zero lá, não tem nada, ó Aí tem um espada de conde aqui, fogo de zeus, deixa eu ver aqui mais, e tem um, sei lá que arma que é essa, mano Deixa eu ver que arma é essa, jogamento da deusa É, nome bem estranho, né, Gabriel, nome bem estranho E tem uns negocinho aqui, os índices, cês tão ligado? Tem uma roupa aqui do Amadura, Amadura 3D, mentira, Amadura de ouro do Matias Beleza, top mesmo, mano, aí sim, hein Deixa eu ver se tem alguns índices aqui pra vender, mano, porque caso, se você gostar da conta aí, cês podem fazer o que cês quiserem, mano É, esperar carregar, né, porque, é, a vida tá muito... É, tem uns negocinho aqui legalzinho, deixa eu ver, tem uns índices aqui, tem uns aqui Tem isso aqui, tem isso aqui, deixa eu ver, menina, não tem nada E contra a marca, ele vai liberar ainda, acho que é nível 48 Mais beijo, família, acho que vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês curtiram o vídeo e quem tiver interesse de comprar essa conta Eu tô achando no WhatsApp do Dono aí embaixo E me adicionando no Facebook, família, vai tá aí também aí embaixo na descrição, hein, me chame lá nessa bagaça, mano Me chame lá e tamo junto depois do fim, agora vai vir o X1 aí pra lá, a gente vai fazer o mínimo de vídeo, 8 minutos Então, praticamente 24 minutos de vídeos É, só X1 aí, mano, RAP10, acelera o vídeo aí em 3D, mentira, mentira Eu acelero o vídeo aí, mano, e acho que é 200 e pouco, né, mano Acho que é 2.0, alguma coisa assim Mas vou encerrar o vídeo aí, então tamo junto depois do fim, espero que vocês curtiram o vídeo e partiu o sininho agora aí pra nós Então, valeu e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto